Você tem dúvidas de como é um quarto no Japão? Então assiste esse vídeo! Olá companheiros, gravadores! Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o meu quarto. Nessa casa a gente tem dois quartos. Como nós não queríamos gastar dinheiro comprando um aquecedor, nós decidimos ficar nesse quarto durante o inverno. Agora que começou a primavera, nós vamos nos mudar. E eu acho que você já deve ter visto o nosso vídeo da cama e do lixo. Então, naquele dia eu estava me mudando para aquele quarto. Vou mostrar para vocês como é esse quarto. A gente ficou seis meses aqui, né? Uma das coisas mais legais que eu tenho que mostrar para vocês é isso. Então esse aqui é o quarto. Se eu não me engano, esse quarto tem seis tatames. O número de tatames é a forma de contar o tamanho do quarto. Nesse espaço, parece ser um espaço muito pequeno. Mas o legal é que a gente pode deixar a cama num lugar especial. Eu deixei aqui, mas ela não ficava aqui. Raramente a gente tirou a cama do lugar, né? Fazer limpeza e tudo mais. Mas ela ficava aqui basicamente preparada para a gente dormir. Era bem mais provável a gente ficar aqui com o ar ligado e quietinho embaixo das cobertas quando estava frio do que ficar na sala ou em qualquer outro lugar. Mas o legal de você dormir em futon é isso. Você tem essa liberdade de dobrar todo o seu futon e guardar lá no guarda-roupa. O certo nesse espaço é você guardar o seu futon, tanto aqui embaixo como lá em cima. Você vai escolher onde você vai colocar. O meu inclusive está ali, ó. A capa dele, né? Do jeito que ele veio. E também você fechou aqui, acabou a bagunça, né? É legal porque se você quiser usar como armário também, colocar um ferro para colocar alguma coisa pendurada, tem altura suficiente para isso. Em alguns vídeos eu já vi pessoas colocando gaveteiros aqui dentro para você aproveitar o máximo possível de espaço. Principalmente quando você tem cama em vez de futon. Vamos falar sobre o futon. Enfim, eu não vou usar o plural, tá? Então aqui tem três futons, né? Cada um deles é diferente um do outro. Isso aqui veio com o primeiro futon que a gente comprou, é o Edredon. Esse daqui é o nosso futon de casal, tá? Ele tem um tamanho legal. Se a gente for comparar esse futon com o que eu vou mostrar depois, você vai ver que ele é o dobro, semi-double, né? Chama-se semi-double. Quando a gente chegou aqui no Japão, a gente dormiu nesse futon aqui. Tudo isso aqui para você enfrentar aí o frio. E a gente ganhou mais um futon, né? Estou colocando o futon aqui só como exemplo. A gente colocava esses dois futons embaixo, só para fazer a base do outro futon. Aí eu colocava o outro futon por cima. E aí você tem aí quase que impressionantes 10 centímetros. Quase isso. Para você dormir confortavelmente. Quando a gente dormia no futon, era mais ou menos assim, né? Como eu falei, eu não ficava arrumando o futon todo dia, não. Deixava ele aqui arrumadinho, né? Com mais travesseiras, gente. E você podia ficar aqui no inverno, né? Com perto, agasalhado e morrendo de frio. Aí você entende que no Brasil não faz frio. Aqui faz. E não é. Eu não moro num lugar frio de verdade. Aí você pode ficar pensando assim, nossa, como que o cara acostumou a dormir assim? Na verdade, quando a gente estava no Brasil, a gente perdeu a base da nossa cama para cupim. E a gente estava mudando para o apartamento todo amadeirado. Colchão todo amadeirado. A decisão que a gente tomou foi não levar a base que a gente ia comprar depois. A gente ia comprar depois. Acabamos não comprando e ficamos dormindo no colchão, aquele colchão grande box, né? E ali você ficava, pelo menos, era uns 20 centímetros a altura do chão. Aqui não. Aqui é bem menos. E a gente dormiu assim por um bom tempo. Só que agora a gente decidiu mudar, né? Agora, é ruim dormir no chão? Não, não é ruim dormir no chão. Eu estou muito bem acostumado dormindo no chão. Acho que já se são 4 anos que eu durmo no chão. Dois anos que foram no Brasil e mais dois anos aqui no Japão. E aqui no Japão, a grande diferença é que é frio. É muito frio. No frio do Brasil não era tão frio. A gente passava tranquilamente só com aquele cobertura que eu mostrei para vocês. E roupa, lógico. Ninguém dorme pelado também, né? Uma das coisas que ajudou bastante o inverno foi que esse futon rosa que eu mostrei para vocês, ele tem uma camada isolante, tanto de frio quanto de calor. Quero aproveitar esse vídeo e mostrar uma coisa genial que os japoneses fazem. Em todos os quartos, a gente tem esse controle que regula a luz. Eu posso apertar aqui agora e desligar toda a luz por aqui. Ou acender toda a luz, ou reduzir a luz e esse controle fica comigo na cama. E o controle do ar-condicionado também. Eles ficam aqui. Todos os quartos tem isso. E isso eu achei muito legal. E você acha que é difícil arrumar o futon de manhã? Não é. Você pode dobrar mais. E eu não ligo. E você pode também guardar lá no teu guarda-roupa. Eu também não ligo. Vai ficar ali. Eu estou de mudança, não vou dormir mais aqui mesmo. Esse quarto vai ficar para os nossos filhos. Enquanto isso, eu vou trazer minha sogra e ela vai ficar aqui. Vou colocar ela para dormir no futon, hein? Prepara aí, Ney. Ela vai dormir no futon. Então, não é complicado. Você arruma todo dia. É legal você ter essa opção de estar livre, não estar preso da cama. A cama é muito mais fixa. Como você viu lá no outro vídeo da cama. É uma situação que você fica rígido. Você fica naquele lugar porque você tem o colchão. O colchão é muito legal, por sinal. E você pode estar sempre guardando e tendo um espaço grande, livre. Acredito que para quem é adolescente ou para crianças é muito melhor, né? Esse atridão rosa a gente comprou. A gente pagou com a capa cerca de 10 mil ienes. Não é caro. É um futon com um pouco mais de qualidade. Não é um futon top. Ele não veio com um monte de coisas como veio o outro. Mas o primeiro futon que a gente comprou, que veio com um travesseiro, uma fronha, esse edredom, mas tem ali no máximo 3 centímetros de... Quando está novo, a gente pagou 15 mil, que foi o que a gente recebeu o auxílio da empresa. Então, foi caro. Foi muito caro. Se a gente comparar o valor que a gente pagou na cama. Você assistiu o vídeo da cama? Assiste o vídeo da cama e compara o valor da cama com o que a gente gastou no futon. Foi quase a mesma coisa. Então, agradeço a você que assistiu esse vídeo. Se você gostou dele, por favor, deixe o seu like. Deixar um comentário, uma pergunta, uma dúvida. Fique à vontade. Também, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para continuar acompanhando nossos vídeos. A gente tem vídeos todos os dias de manhã, nos 30 segundos. Aprenda japonês em 30 segundos. Deixo uma palavra. Convido você a utilizar essa palavra no seu dia. E a gente faz de uma maneira bem mais light, porque eu não sou professor de japonês. Eu sou aluno. Então, eu falo para você o que eu sei. Também, aos domingos, a gente tem esses vídeos. Então, eu peço que você se inscreva. Compartilhe com os seus amigos. E se você ainda não conhece nossa página no Facebook, vai lá, Desbravando o Japão. E dá uma olhada nas nossas lives. A gente faz lives de terça a sábado, 7 horas da manhã aqui no Japão. E alguns dos temas que eu falo lá, a gente traz aqui. Eu queria deixar um agradecimento especial para o Fábio, que pediu esse tema. Faz muito tempo para a gente falar sobre o Futon. E a gente conseguiu falar agora. Obrigado, Fábio, por ter dado essa sugestão. Deixa sua também. Quem sabe a gente faz na próxima semana. Muito obrigado. Dou uma oligato a gostar de mais. Obrigado, Fábio, por ter dado esse sábado. Valeu!